Fala galera, tô eu aqui mais uma vez pra falar com vocês sobre uma ferramenta e hoje sobre uma ferramenta que costuma gerar muita pergunta, muita dúvida vale a pena, não vale, compro, não compro, qual comprar e isso porque essa ferramenta tem uma quantidade enorme de opções aí no mercado todas elas, sem exceção, com pontos positivos, pontos negativos e eu vou falar de uma que é a que eu tenho, já que como eu digo nos meus vídeos eu costumo falar com vocês sobre ferramentas que eu tenho e que eu tô usando há algum tempo pra que eu tenha mais propriedade daquilo que eu tô falando aí pra vocês, né e essa ferramenta é uma ferramenta que é muito útil, me ajuda bastante mas que tem, como eu falei, assim como todas as outras, seus pontos positivos e negativos vou falar com vocês sobre serra de bancada mais especificamente sobre a Bosch GTS 10J tá aqui, essa serra que me ajuda muito, que é muito útil mas que tem detalhes aí pra gente apresentar bom, vou começar falando aí algumas características básicas dessa serra e aí eu vou detalhando um pouquinho mais, tá certo galera? uma serra de bancada, de um modo geral ela é uma serra, como o próprio nome já diz pra ser colocada em cima de uma bancada já que elas são serras pequenas elas possuem uma base não muito grande, certo? uma base relativamente pequena você consegue fazer uma quantidade muito boa de trabalhos aqui com esse tamanho de base mas é uma base que é limitada e elas são ferramentas que exigem bastante cuidado eu não sei se ela é a número 1 mas com certeza ela deve estar entre as 2 ou 3 ferramentas onde mais acontecem acidentes numa marcenaria ou pro pessoal que trabalha com madeira serra de bancada é uma ferramenta potente é uma ferramenta que tem normalmente uma boa amplitude de corte pro seu disco aqui e exatamente por isso ela oferece bastante perigo é preciso tomar muito cuidado mas antes de falar de perigo antes de falar desse detalhe especificamente vou apresentar alguns detalhes então da minha Bosch GTS-10J gente a Bosch GTS-10J ela normalmente é encontrada em duas tensões você pode comprar ela em 127 ou 220 volts a minha é 220 é uma ferramenta que vem com um guia paralelo bem robusto esse que está aqui que tem uma regulagem bem simples mas bastante precisa ela fica firme, bem apoiada oferece um corte bem legal bem alinhado aqui pra você ela já vem de fábrica pelo menos a minha veio e outras que eu vi aí vi vídeos e vi opiniões a respeito já vem com o disco bem reguladinho aqui bem aprumadinho com o corte em 90 graus perfeito vem com um goniômetro também aqui pra cortes em ângulo e já vou falar alguns detalhes sobre ele também ela vem com um empurra-pau aqui na parte inferior já vou mostrar isso pra vocês também mas é uma ótima ferramenta que acompanha um modelo que inclusive é parecido com o de muitas serras eles tem esse mesmo desenho essa mesma característica muitas vezes muda só a cor ou nem a cor bem fácil de fazer a troca de disco bem simples de ser feito ela também vem com duas chaves allen na parte de baixo dela presas aqui ao motor fica aqui embaixo pra que isso tudo facilite a sua manutenção e o manuseio da serra bom a minha tá em uso há quase dois anos e se vocês derem uma observada nela daqui a pouco a gente vai mostrar bem de pertinho aqui ela já tá aqui com algumas marcas de uso né um pouco de desgaste aqui na pintura da base entre outras coisas mas ela tá muito bem conservada não exige basicamente nenhum tipo de manutenção especial eu sou bem cuidadoso com as minhas ferramentas procuro manter sempre limpinho passo um ar dou uma lubrificada com um WD-40 costumo manter a base dela limpa e lubrificada também principalmente porque eu não gosto muito de desgaste nessa base aqui eu gosto que ela procure na medida do possível manter sempre lisinha pra poder correr a madeira numa boa então eu mantenho lubrificadinha bem limpinha e isso tem me ajudado bastante com o uso dela uma serra de 1800 watts de potência uma serra que tem uma potência legal se comparada a algumas outras famosas aí ela tá na média algumas estão na faixa de 2000 watts outras 1600 1500 ela 1800 watts quando eu comprei a minha serra eu avaliei alguns fatores assisti muitos vídeos aí sobre serra de bancada na internet fiquei um pouco frustrado com os vídeos que eu encontrei a respeito da Bosch GTS 10J porque primeiro haviam poucos vídeos sobre ela e os vídeos não detalhavam muitas coisas sobre essa serra o pessoal mostrava um pouco do uso mas não tinha muita informação sobre essa serra na internet então eu quero passar os detalhes que eu achei que eram importantes também e que não foram passados pode ser que hoje até já tenha vídeos assim aí mas eu vou fazer a minha parte e também dar a minha opinião sobre a serra se você deveria ou não adquirir bom um dos fatores que é importante aqui dessa serra e que poucas pessoas mencionaram a respeito mas que eu não vejo como um problema porque na verdade não me causou problema até agora ela já está em uso há quase dois anos e não dá pau de jeito nenhum ela tem muitos componentes muitas peças em plástico inclusive algumas engrenagens dela são plástico e por que que isso é visto como um problema bom ferramenta com peça de plástico você junta um motor potente com peças em plástico a primeira impressão que você tem é que não vai aguentar pra essa aqui não tem sido verdade até agora tudo funciona muito bem não tem jogo nada ficou frouxo não teve desgaste de peça perceptível nada que eu possa olhar e falar ai acho que essa peça aqui vai ter que ser substituída então embora isso seja um ponto negativo principalmente na visão de muitos aí pra mim não é um problema até então e tá bem legal outro fator que o pessoal costuma reclamar um pouquinho é isso aqui percebendo que o goniômetro dela tem um pequeno jogo aqui né isso não é só o da Bosch GTS 10J é de praticamente todas as serras de bancada que estão no mercado bom isso pra mim também não é um problema por quê? porque o goniômetro dela ele embora muita gente fala que não use pra mim ele é muito útil eu uso bastante você tem esse pequeno joguinho que pode ser tirado algumas pessoas dão dicas aí de como é que você pode colocar uma ruelinha alguma coisa eu simplesmente posiciono ele aqui e faço o meu corte como eu teria por exemplo que posicionar uma peça contra a guia paralela sempre pressionando ela contra a guia eu posiciono o goniômetro pressionando ele pra um dos dois lados aqui da guia e faço um movimento com ele apoiado simples assim nunca me atrapalhou tem uma boa precisão aqui no corte fácil de ser manuseado ele tem aqui essa alavanca você pressionando ele trava vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês ó nós temos aqui então essa alavanca uma seta indicadora e aqui os ângulos aqui onde estaria pro corte de 90 graus e você vai mudando aqui até chegar em 30 graus ok bem simples tem ajuste aqui também pra que você possa correr com essa guia pra um lado ou pro outro só liberar e apertar como eu havia dito ó plástico tá vendo mas tá funcionando direitinho dá aperto normal e eu acho que é uma questão de cuidado já que se sabe que as peças são plásticas certo? bom tem um bom encaixe aqui não tem problema pra encaixar o goniômetro e nem pra regulagem dele de corte o guia que eu já havia dito que é reforçado ele é realmente uma base de alumínio bem sólida bem firme tem fácil regulagem pra trava basta baixar ele trava lá subiu tá solto tá ele tem aqui um visorzinho pra que você possa acompanhar a régua que tá ali na frente pra te auxiliar com os cortes e também desliza com muita facilidade ó com uma mão você leva e traz não fica enroscando isso assim desde o primeiro dia nunca foi preciso um ajuste nada do tipo do jeito que veio de fábrica eu tô utilizando ela como eu já falei antes ela vem bem reguladinha de fábrica não foi preciso fazer qualquer detalhe nela a única coisa que eu fiz foi colocar o disco e por falar em disco vou mostrar aqui o quanto esse menino sobe olha só gente olha isso são mais de 7 centímetros de corte aqui vou até mostrar aqui com a trena pra vocês dá pra ver então tá passando lá dos 7 centímetros tá vendo o que significa que dá pra cortar peças aí bem grossas tá sem problema algum tô aqui com um disco pra MDF de um trabalho que eu tava fazendo e 10 polegadas o disco que é utilizado nessa serra troca de disco é feita com bastante facilidade nós temos aqui na parte de baixo a chave pra substituição fica preso aqui com o parafusinho nós já vamos mostrar esses detalhes pra vocês mas essa chave acompanha pra troca vou efetuar inclusive uma troca daqui a pouco pra poder mostrar como é que isso funciona bom falei de alguns detalhes como por exemplo peça plástica problema com o guaniômetro que o pessoal costuma reclamar mas falando dos lados positivos da serra motor potente uma boa regulagem na abertura da mesa muito fácil a abertura tem uma trava plástica aqui você puxou pra cima ela libera você consegue abrir corte com 47 centímetros aqui na lateral tá aqui essa abertura máxima que você consegue travar e cortar ok e com bastante segurança ela corta com muita firmeza sem problema algum eu desci tá travado subi movimenta aqui de novo ok vou fazer uma rápida apresentação pra vocês aqui de alguns detalhes e características dessa serra então olha só comigo aqui embaixo bom gente essa trava vermelha aqui é a trava da mesa de abertura da mesa quando eu subo ela libera a mesa pra ser empurrada quando eu desço a mesa tá travada ela já não se move aqui a gente tem a frente da nossa serra essa manivela aqui é a manivela de elevação ou pra descer o disco certo como eu havia dito a vocês observem muitas peças são plásticas ok porém são muito bem feitas não dão problema pelo menos não deram até agora não precisei substituir nada aqui nós temos uma botoeira liga desliga botão de segurança só pra desligar e na parte interna nós temos aqui então o acionamento e o botão pra desligar que é o botão que quando eu aperto aqui ele é apertado por essa peça pra desligar então você não consegue fazer um acionamento acidental dela você tá aqui liga sem querer porque pra fazer isso você tem que erguer essa peça aperta o botão verde e aí é que ela liga certo nós temos aqui também a regulagem de a trava de regulagem de ângulo aqui eu libero o ajuste aqui do disco e movimentando pra cá eu vou até o corte de 45 graus voltando eu volto pro corte de 90 graus que seria no caso zero aqui então ela vai registrando pra gente aqui é bem preciso gosto bastante de utilizar faço muitos trabalhos aqui ok você baixou ela trava suspendeu ela libera voltando pra posição inicial bom vocês estão percebendo que tá caindo aqui porque ela realmente tá em uso tá caindo um pozinho aqui e tal aqui fica o motor dela que fica acoplado ao disco ali e suspende lá em cima certo cabinho dela e essa minha como eu falei 220 volts aqui na lateral nós temos uma parte onde fica a chave ou as chaves e o empurrapal bom ela vem com um compartimento aqui e esse compartimento tem um parafuso central esse parafuso é pra prender essa chave aqui dentro ela se encaixa ali e vem com esse pino que depois da gente rosquear ele aqui pra prender ele também é o mesmo pino que serve pra segurar o empurrapal você só enrosca ele ali tá travado tá no lugar fica bem acopladinho e o que é muito legal nessa serra com essa coisa de ter tudo bem encaixadinho tudo certinho vocês estão percebendo que ela tem uma alça aqui ela é uma serra que pode ser facilmente levada pra um local de trabalho se você precisar levar ela até uma área onde você vai fazer um trabalho que não deu pra ser feito na tua marcenaria você quer levar ela pra área de trabalho você consegue carregar ela não é uma serra muito pesada e ela não exige que você tenha uma bancada pra pôr em cima tanto é que ela tem os pezinhos dela ali pra que você coloque no chão em cima de uma mesa você vai conseguir trabalhar não tem muita vibração ela não vai sair pulando por aí a hora que você ligar desde que ela esteja bem apoiada e vai oferecer uma facilidade enorme pra que você consiga realizar seus trabalhos qual é uma vantagem muito legal de se trabalhar com a serra de bancada se você precisa fazer por exemplo cortes repetitivos você fez o seu ajuste aqui com a guia na medida travou você vai cortar a quantidade de peças que você precisar sem ter que ficar medindo de novo isso é uma coisa maravilhosa essa função por exemplo facilita muito a vida quando você tem que fazer algo como um guarda-roupa que é uma peça que tem muitas gavetas um armário pra cozinha com muitas gavetas um balcão pra pia com muitas gavetas e por que eu estou falando tanto muitas gavetas gavetas tem várias e várias peças do mesmo tamanho que você tem que ficar cortando cortando aqui você faz a medida passa uma duas três quatro cortou todas e está no tamanho exatamente que você precisa na largura que você precisa um fator muito importante a respeito da serra aqui é se tomar o cuidado de que essa guia que fica paralela ao disco por isso que ela se chama guia paralela ela é utilizada pra cortes longitudinais quando você vai cortar a madeira no comprimento dela né então eu quero fazer cortes longos não é legal que a gente fique utilizando ela pra fazer cortes transversais por isso que a gente tem por exemplo o goniômetro aqui pra auxiliar você apoia bem a peça aqui e faz o seu corte eu tenho pra uso aqui na minha serra dois sleds dois carrinhos que eu fabriquei feitos em MDF eu não vou mostrar detalhes deles hoje mas vou mostrar eles estão aqui e eu vou apresentar rapidinho pra vocês os meus dois eu tenho esse menor eu simplesmente fabriquei respeitando as distâncias de corte ali da minha serra e tenho esse maior aqui que segue exatamente a mesma ideia coloco lá e faço os cortes transversais do jeito que eu preciso mas eu vou falar sobre eles inclusive da dicas de fabricação num próximo vídeo só colocar pra cá voltando aqui pra nossa serra eu não posso deixar de falar disso porque é um fator primordial segurança no uso da serra de bancada gente a serra de bancada como eu falei ela tá entre aí se não for a mais perigosa ou a que mais acontece acidente dentro de uma marcenaria tá a ferramenta que proporciona isso o motivo é muito simples dá uma olhada aqui pra isso o disco tá aqui ele sobe como eu falei até mais de 7 centímetros dependendo do que você tá cortando você vai passar a sua mão aqui do lado desse disco em movimento empurrando uma peça bom só isso já basta pra gente ter que tomar muito cuidado porque eu tô passando a minha mão próxima do disco correto a serra vem com um protetor que é utilizado preso aqui na barbatana de tubarão dela que serve pra quê? pra separar as peças pra que elas não prensem no disco e essa barbatana de tubarão é uma coisa muito importante não tirem isso das suas serras e tem serra que não vem com ela mas dá pra adaptar e colocar ela tem a função principal como eu falei de não deixar que as peças se juntem aqui essa proteção que vem aqui ela ela deve ser utilizada porém infelizmente tem alguns pontos negativos no uso dela tem cortes que você vai fazer e ele não deixa que você faça o corte do jeito que você precisa o que acontece é que muitas vezes a gente acaba tirando ela e acaba se acostumando a utilizar a serra sem essa proteção bom não preciso falar mais nada tirei a proteção eu tô me colocando aí exposto ao risco correto pois é eu exatamente numa situação dessas sofri um acidente com a minha serra e esse acidente deixou esse meu dedinho aqui um pouquinho limitado eu tive muita sorte porque embora o acidente tenha exigido cirurgia pra reconstrução aqui do nervo colocar no lugar e tudo mais eu não perdi o membro ele tá aqui e ele funciona bem mas muitas pessoas não tem essa mesma sorte e acabam tendo um, dois, até três dedos amputados num acidente como é que eu faço pra evitar isso gente primeiro fato primeiro aspecto evita tirar a proteção aqui e se você precisar tirar quando for trabalhar coloca ela de volta outro fator em hipótese alguma trabalhe na sua serra sem estar 100% focado no que você tá fazendo aqui essa é uma ferramenta que exige como praticamente qualquer outra mas eu diria mais do que qualquer uma foco naquilo que você está fazendo quando eu sofri meu acidente eu tava com a cabeça quente com o problema que eu tinha pra resolver e resolvi concluir um trabalho que eu tinha começado pior besteira que eu resolvi fazer eu me distraí e acabei fazendo um movimento com a mão batendo meu dedo aqui nesse disco que acabou me causando uma lesão séria então foco atenção no que você está fazendo principalmente quando vocês estiverem fazendo trabalho repetitivo cortar várias peças iguais que é uma das coisas maravilhosas na serra de bancada então muita atenção faça o seu corte focado você tá ficando meio cansado para faça um outro trabalho ou continua no dia seguinte mas essa ferramenta não gosta de gente sem foco trabalhando com ela ela imediatamente vai te dar um aviso aqui pá na sua mão ok bem desagradável esse aviso bom outra coisa muito importante na serra de bancada para que você evite acidentes a guia paralela ela precisa estar sempre muito bem regulada a gts10j vem com um ajuste fantástico onde ela tá sempre bem paralela aqui ó a gente encosta afasta se você conferir a medida eu vou fazer um movimento aleatório aqui com ela e mostrar para vocês 10 centímetros e meio tocando ali no lado de fora do disco e 10 centímetros e meio tocando o lado de fora do disco então ela tá sempre muito paralela qualquer movimento que você faça aqui ela fica assim isso não acontece com todas as serras de bancada algumas delas tem um pequeno jogo como acontece com o do goniômetro aqui e isso pode causar acidentes sérios de que tipo o contra golpe ou o kickback se ela ficar desalinhada de forma que o final dela fique fechado a sua madeira vai ficando prensada entre o disco e a guia lateral à medida em que você empurra ela certamente vai ser arremessada em você isso é muito perigoso então importante ficar atento se a sua serra tá com algum problema corrija se precisa de algum ajuste faça esse ajuste e se não for possível fazer esse ajuste na sua serra confia confira sempre a medida pra que você tenha ela o mais paralela possível com o disco que vai estar girando aqui por que isso? o disco vai sempre girar na sua direção é pra cá então se ele tiver que arremessar alguma coisa é em você que ele vai arremessar cuidado outro fator importante é a movimentação com a mão aqui nas proximidades do disco que é o que acontece o tempo todo quando se trabalha com essa serra bom tem aqui essa é o zero clearance né que é o suporte aqui de cima que fica próximo ao disco essa peça ela costuma ser utilizada como referência por algumas pessoas esse tamanho aqui é um tamanho onde você já começa a ter uma proximidade muito mas muito grande dos seus dedos com o disco então o que acontece é até antes da sua mão entrar nessa área aqui se você faz movimentos empurrando a peça você percebe que você está numa zona segura numa área segura a partir do momento que você começa a se aproximar dessa peça vermelha aqui um pequeno golpe que a madeira fizer aqui algo uma distração e a sua mão está aqui em cima dos dentes da sua serra então pra que que a gente vai ter o nosso empurra pau exatamente pra isso se eu tenho que fazer cortes onde eu tenho que aproximar a minha mão simplesmente não coloque a mão coloque o seu empurra pau pra levar a madeira se tiver que acontecer alguma coisa é isso aqui que vai ser cortado e não a sua mão ok bom outra coisa que é bem importante aqui movimentos com o goniômetro eu tenho que levar uma peça não coloque sua mão próxima aqui você posiciona a peça firma sua mão aqui no goniômetro e leva a peça em direção ao disco evita ao máximo ou pra não dizer evite 100% aproximar a sua mão do disco em movimento qualquer manutenção qualquer detalhe que você vai fazer no disco ou nessa área central de serra tem que estar fora da tomada gente desliga tua serra minha agora por exemplo se vocês observarem aqui ó tô puxando o cabo tá fora da tomada por isso que eu tô aqui com toda essa liberdade brincando com ela ah Nivaldo mas você não falou que não dá pra fazer um acionamento acidental isso não significa que uma pane aqui na serra não possa de repente fazer ela ligar sozinha eu não sei o que pode ocorrer um curto alguma coisa errada ali essa serra pode acionar e você pode ter um acidente terrível aqui desnecessário nós aqui no Brasil não temos acesso fácil a coisas como os americanos tem por exemplo como a Só Stop que se você toca no disco ela trava o disco recolhe e você não vai se acidentar é uma ferramenta que é maravilhosa mas que é bem cara e que quando você considera comprar uma serra como essa aqui vale a pena se você tiver dinheiro comprar algo daquele tipo porque você vai estar se protegendo mas como eu falei não é algo assim tão acessível então tem que se programar bem por falar em custos essa serra ela está entre as de valor mediano das boas que nós temos aí no mercado quando eu falo das boas gente eu estou falando das que tem um pouco mais de estabilidade pouca vibração um barulho um pouco menor porque todas elas são bem barulhentas que te oferecem uma estrutura onde você vai fazer um trabalho mais tranquilo e que são mais duráveis é isso que eu quero dizer das melhores porque na verdade as serras de bancada de um modo geral são boas mesmo as que tem um valor mais em conta e mais reduzido te proporcionam ótimo trabalho boa durabilidade e é claro que você paga menos você vai ter uma qualidade reduzida em alguns aspectos essa daqui é bastante agradável e eu diria que tem ótimo custo benefício um detalhe a respeito de uso das serras de um modo geral todas elas cospem muito pó para todo lado e eu acabei criando para mim aqui um sistema bem simples de coletor de pó que é usado por muita gente muitos aí bem mais sofisticados do que o meu certo eu simplesmente coloquei na saída dela aqui uma mangueira dessas que a gente usa para aspirador coloquei essa mangueira ligada a uma bombona está aqui uma bombona de uso de lava jato onde o pessoal lava carros e ela tem uma saída ali onde eu coloquei aquele balde ele está colado depois eu vou fazer um vídeo mostrando detalhes sobre eles mas a parte interessante é que eu não liguei o meu aspirador que é esse rapaz aqui direto a minha serra é um ótimo aspirador com 2000 watts de potência porém como qualquer aspirador ele não tem um filtro muito grande o coletor dele aqui é pequeno qualquer cortezinho que eu fizer com a minha serra ele vai encher rapidinho porque ela produz muito pó vocês percebam que a minha aqui está limpa tem pouquinho pó dentro o filtro está relativamente limpo e isso acontece por causa desse sistema aqui que eu uso que é o seguinte eu ligo a serra o pó é aspirado por aqui fica aqui dentro da bombona e o meu filtro fica limpo por um tempo considerável um tempo longo mas eu vou explicar os detalhes desse coletor de pó num próximo vídeo gente essa é uma serra que eu recomendo para quem pretende adquirir uma serra de bancada de qualidade ela é uma serra de ótima qualidade na minha opinião e a minha opinião é baseada nesses dois anos de uso que eu tenho com a minha serra eu corto aqui madeira maciça eu corto MDF eu corto laminados de um modo geral ela tem um corte bem preciso e ela trabalha bastante comigo sem oferecer qualquer detalhezinho de suspeita de dúvida da qualidade do trabalho que ela proporciona bem e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para trocar o disco da GTS 10J para fazer isso é bem simples você precisa de uma chave de fenda que não acompanha a sua serra mas uma chave de fenda é uma ferramenta que até quem não trabalha com marcenaria costuma ter em casa estou pegando aqui uma chave e vou fazer a demonstração para vocês então olha só isso aqui bom estou aqui com a minha chave de fenda primeira coisa que eu vou fazer é descer o disco completamente para que a gente não fique manuseando aqui uma ferramenta próxima à lâmina assim ó está seguro para mim aqui eu posso passar minha mão sem me ferir bem aqui nós temos um slotzinho uma aberturazinha que é exatamente para se encaixar a ponta da chave de fenda você coloca ela aqui eu costumo apoiar minha mão aqui embaixo mas não é preciso é só para preservar um pouco a base aqui da minha bancada e você vai levantar ó bem fácil ela sai ela tem uma garrinha de pressão aqui que fica presa na própria bancada vou tirar ela aqui de lado a gente só precisa da chave de fenda para isso tá próximo passo agora é suspender o disco completamente então eu vou pegar a manivelinha que eu havia mostrado para vocês e vou girar notem que ele vai subindo aí e eu vou suspender ele ao máximo a altura máxima dele aqui pronto chegamos lá agora eu vou mostrar aqui do outro lado uma trava que nós temos aqui para ajudar a travar o eixo que é essa ponta vermelha que vocês estão vendo aqui ó quando eu vou subir esse movimento aqui ele fica meio limitado eu faço um pequeno movimento com o disco e vou localizar o ponto ideal de trava pronto ele deu mais uma subidinha agora ó o disco não mexe para que eu faço isso? porque eu vou ter que soltar aquela porca que está aqui do outro lado a porca que fica no eixo central para soltar essa porca eu vou utilizar aquela chave que eu mostrei antes que fica presa logo abaixo aqui soltei o pino tirei a chave e vou utilizar gente ela dá certo dos dois lados tá um lado aqui é sextavado o outro é estrelado e ela encaixa certinho ali com uma mão eu seguro travada aquela travinha vermelha do outro lado e com a outra mão eu simplesmente forço um pouco a porca giro ela com a mão aqui ó até que ela saia completamente e aí quando eu tiro a minha porca fica solta a arruela que pressiona o disco e mantém ele alinhado ali no eixo assim o meu disco sai o disco que tem aqui um diâmetro de 30 milímetros para ser encaixado aqui no eixo o processo para colocar é o contrário eu coloco ele apoiado coloco a arruela ela já tem o formato do eixo ali certinho então é bem fácil de encaixar encosto ele já fica alinhadinho e aí para colocar a porca é legal você tomar um pouco de cuidado para não derrubar ela lá dentro porque senão ela vai te dar trabalho você vai ter que pegar uma chave ficar cutucando para tirar já aconteceu comigo algumas vezes mas não é dar tanto trabalho assim também para pegar com o dedo você vai colocar ela até encostar e aí fator importante agora não há necessidade de você apertar até que saia a água desse parafuso aqui é firmar ó firmou tá feito soltei a trava o disco tá no lugar e aí agora a gente vai voltar o Zero Clearance aqui que é a proteção superior e pressionar pronto o disco tá no lugar você vai regular ele para a altura que você tiver que fazer o seu corte bem simples bem tranquilo sem segredos e eu espero que vocês tenham gostado aí desses detalhes e características que eu mencionei mas só para finalizar eu recomendo a compra dessa ferramenta não só pelo fato de ser uma Bosch que é uma ferramenta de muita qualidade mas porque ela tem muito mais muitos mais pontos positivos do que negativos para ser sincero para vocês na minha opinião ela não tem ponto negativo quando eu comprei eu estava bem ciente de cada detalhe tudo que ela tem para oferecer e aí eu comprei sabendo qual era a ferramenta que eu tinha em mãos me ajuda muito trabalha todos os dias comigo aqui na marcenaria e eu produzo meus móveis utilizando essa garota aqui não se esqueça de dar um like aí no nosso vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve no canal e compartilha com os teus amigos tá certo? até mais galera valeu